Olá, empreendedores! Eduardo aqui falando. Eu sou o Contador e hoje eu venho trazer para vocês aqui uma informação muito importante para quem está querendo abrir o seu negócio. Nesse vídeo eu venho falar para vocês sobre como abrir uma pequena empresa. Você que está querendo começar como um pequeno empresário, esse vídeo é para você, então assista até o final, ok? Mas antes da gente começar, eu peço aqui que você dê aquele like no nosso vídeo, que você se inscreva aqui no canal. É muito importante que essa informação chegue a cada vez mais pessoas e se você realmente gostar, achar relevante, compartilhe aí com seus amigos, ok? Pessoal, quanto custa abrir uma pequena empresa, tá? Então, quanto custa abrir uma pequena empresa e como abrir uma pequena empresa para você que está começando o seu negócio, tá? Quanto custa, tá? Primeiro vamos falar sobre isso. Em média no Brasil, nós fizemos algumas pesquisas e no Brasil, em média, você vai gastar entre R$800 e R$1.600 apenas com burocracia para liberar o seu CNPJ, tá? Então foi uma pesquisa que fizemos aí em vários estados, de R$800 a R$1.600 apenas para liberar o CNPJ. Após fazer isso, você ainda vai ter os custos do Alvará da Prefeitura, tá? Após liberar o CNPJ, você também vai ter os custos do Alvará da Prefeitura, que vai depender de cada prefeitura. Isso aqui a gente não conseguiu fazer um levantamento porque são R$5.600 prefeituras do Brasil, né? Mas enfim, esse custo também de R$800 a R$1.600, ele vai depender muito do seu estado, porque cada junta comercial cobra um valor específico, tá? E vai depender também muito do contador que você contratar para abrir a sua empresa, porque existem contadores que cobram mais caro, existem contadores que cobram mais barato. Então, de R$800 a R$1.600 para liberar o seu CNPJ, ok? Mas como fazer a abertura, tá? Como fazer a abertura da sua pequena empresa, pessoal? É importante você entender que antes de você começar um negócio, antes de você abrir uma empresa, você tem que fazer o seu planejamento, tá? Você tem que se planejar, porque quem planeja chega mais longe. E eu não quero isso para você, que você comece um negócio sem planejamento e você quebre a sua empresa. Eu não quero isso de forma alguma. Eu quero que você abra o seu negócio e que você prospere. Esse é o meu desejo, tá? Mas eu te digo que sem planejamento você não vai chegar muito longe. Então, antes de começar o seu negócio, sente e faça um planejamento. Defina todos os passos aí que você precisa, todos os detalhes que você precisa para abrir a sua empresa. Desde qual o melhor nome empresarial, qual o melhor tipo de negócio para você, se vai ser um negócio online, se vai ser um negócio físico, qual o capital necessário para você abrir o seu negócio, quais as atividades mais relevantes aí para você ganhar dinheiro com a sua empresa, tá? Você vai precisar de sócio ou não. Dentre muitos outros detalhes que é importante você sentar antes e definir. Também uma coisa importante para você definir é qual o prazo que você estabelece aí para você começar a ter lucro na sua empresa, né? Para que a sua empresa comece a se pagar sozinha, né? Então, é importante também você fazer esse planejamento, ok? Então, primeiro planeje. Depois, pense em abrir o seu negócio, ok? Agora, para abrir, como que funciona? Como que eu faço para abrir a minha pequena empresa, pessoal? É importante você entender que o processo de abertura de empresa no Brasil, ele é muito burocrático. E o ideal é que você contrate uma contabilidade especializada aí para estar abrindo o teu negócio, tá? Mas se você quiser se arriscar desse universo de abrir a sua empresa sozinho, pode ser que você consiga, pode ser que não, tá? Mas eu vou te dar aqui um passo a passo, um resumo de como que funciona uma abertura de uma pequena empresa, se você se dispuser a se arriscar. Ok, vamos lá. Então, para abrir uma empresa, pessoal, primeiro você precisa organizar todas as informações, documentos, informações, deixar tudo isso organizado, fazer um checklist. Aí o próximo passo vai ser você entrar na junta comercial aí do teu estado e fazer um pedido de viabilidade de abertura de empresa, tá? Você vai fazer uma solicitação na junta comercial, colocando todos os dados da sua empresa lá dentro, tá? E a junta comercial e a prefeitura, ao mesmo tempo, vão analisar se você pode ou não abrir a sua empresa, de acordo com aquelas informações que você colocou, ok? Após eles aprovarem, você vai também pedir na Receita Federal. Você vai entrar na Receita Federal e vai fazer um pedido lá de abertura de empresa também, através de um documento chamado DBE. É um documento básico de entrada no CNPJ. Após fazer isso, ser aprovado também pela Receita Federal, você vai pagar as taxas da junta comercial. Tem toda empresa que você for abrir, em qualquer lugar do país, vai ter a taxa de registro da junta comercial daquele estado, tá? Após pagar, você vai ter que fazer também um documento, um arquivo, um tipo de assinatura digital, chamada Certificado Digital do CPF. Você vai lá, vai pegar uma Certificadora Digital, contratar uma Certificadora da sua cidade e fazer o Certificado Digital do CPF. Pra que isso? Pra assinar os documentos eletronicamente, porque não tem mais como abrir empresa com assinatura em cartório, tá? Agora, é só de forma digital. E o Certificado Digital vai servir pra isso. Após fazer o Certificado Digital, você vai entrar na junta comercial, protocolar seus documentos e assinar todos os documentos. Contrato social, documentos pessoais, assinar digitalmente. E você vai protocolar isso lá. Em poucos dias, até mesmo, às vezes, no mesmo dia, vai ser liberado pra você já o seu contrato social e o seu CNPJ. Então, é dessa forma que você vai abrir a sua empresa. Lembrando, pessoal, que eu trouxe aqui de forma bem resumida. Claro que isso é burocrático, tem que ter um entendimento técnico pra isso, tá? Tentei resumir pra você, pra você entender. Mas se você quiser contratar uma contabilidade especializada, nós aqui atendemos o Brasil inteiro, tá? Conseguimos ser atendente de qualquer lugar do país. E conseguimos fazer um custo de abertura de empresa muito mais barato pra você do que o que eu te falei inicialmente, tá? O nosso serviço de abertura de empresa, ele é a partir de R$199. E o custo a mais que você vai ter são as taxas da junta comercial e o Certificado Digital. Mas o nosso custo fica muito menor do que o que eu te passei inicialmente, ok? Pessoal, na descrição do vídeo tem os nossos contatos, tem os nossos sites, nosso WhatsApp. Nosso número de WhatsApp comercial é o 619-98-59-0714. Se você quer ajuda pra abrir o seu negócio e uma consultoria mensal pra cuidar da sua contabilidade, chama a gente lá, ok? E mais uma vez eu peço que você dê o joinha, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau!